E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a MPX e a SM9, duas submetralhadoras aí, tá? Por quê? Porque elas têm um alcance melhor do que a maioria das outras submetralhadoras. Olhando aqui nessa lista, a gente vê que a maioria das submetralhadoras estão ali com 15 metros, 19, 17, papapá. Mas quando a gente chega na MPX, a MPX tem 22 metros e a SM9, 20 metros. Então pra subir, elas têm um alcance um pouquinho maior do que o resto. Aí você vai pensar, tá, mas e daí? Por que isso é importante? Porque, olha aqui, aqui é 20 metros, então até aquela distância, essas duas subs funcionam bem. Depois disso, cara, elas ficam, elas vão piorando, tá? Então, como elas têm um alcance um pouquinho melhor, elas funcionam em mais situações. Porque quando você tá jogando de sub, nem sempre o inimigo tá colado em você, entendeu? Então essas submetralhadoras têm uma vantagem sobre as outras, em termos de distância. Aí, beleza, então vamos vir aqui pra essa lista, pegar a fama. A nossa fama, o rifle de assalto, tem um dano por segundo de 662,9, tá? Então, 663 mil de dano por segundo que a fama tem, tá? Tá entre o melhor rifle aí de assalto em termos de dano por segundo, é tirando a berrante, tá? Tá bom, 663 mil por segundo, né? A gente vem aqui na submetralhadora, pega o dano por segundo, 660, tá aqui, ó. Só essas submetralhadoras aqui que eu estou mostrando, tem um dano por segundo pior do que a fama. Todas essas outras aqui têm um dano por segundo maior do que a fama. Outra coisa interessante também é, tipo, o dano que a gente tem por pente, né? Vamos ver aqui, opa, vamos ver aqui os rifle de assalto com dano por pente, tá? O nosso melhor seria a AKM, atirando as exóticas. Tem 1,8 milhões de dano por pente, tá? Se a gente for olhar aqui nas submetralhadoras, 1,8 a partir daqui, tá? Essas aqui estão abaixo, tá? Tipo assim, se você for ver, no geral, submetralhadora tem dano melhor do que rifle de assalto. Só que submetralhadora é pra você ficar de perto, né, gente? Então tem que compensar, faz sentido. As submetralhadoras ganharem dos rifle de assalto em termos de dano. Porque simplesmente você tem que estar colado nos inimigos pra poder fazer isso funcionar. Então, beleza. Agora, a gente vem aqui pra SM9 e pra MPX. Vamos ver a diferença entre elas. Então, pegando aqui, ó. Em termos de dano rápido, a MPX é melhor, tá? Em termos a longo prazo, a SM9 é melhor. Só que a gente também tem uma outra SM9, que é a SM9A2. E essa SM9A2 perde em termos aí de dano. E a SM9 aqui, a gente tem também a SM9A2, que é pior do que a SM9 normal aí. Mas mesmo assim, ganha em termos a longo prazo da MPX. Tá? Se a gente olhar a recarga, a MPX tem uma recarga de 2,3 segundos. E a SM9, de 2 segundos. Então, a SM9 tem uma recarga melhor. Porém, tem uma coisa muito interessante. Quando você atira todo o seu pente, você tem uma velocidade. Quando você não gasta todo o seu pente e carrega, você tem outra. Essa velocidade de quando você não gastou o pente inteiro, é mais rápida. Tá? Carrega mais rápido. Para a SM9. Para a MPX, tanto faz. Se você gastou o pente inteiro ou não, você vai gastar o mesmo tempo de recarga. Isso é um problemão. Então, uma das melhores coisas que você pode fazer é carregar a sua arma quando você não gastou toda a bala. Porque, geralmente, você carrega mais rápido. Para a MPX, a recarga com pente vazio ou com bala é a mesma. Então, a MPX acaba perdendo também na recarga. A próxima parte aqui seria os modificadores. Em termos de mira, a MPX é melhor. Por quê? Porque a MPX tem mira de longo alcance. Ela tem mais possibilidades aqui para você colocar de mira do que a SM9. A outra coisa que a gente tem também é o pente, que os modificadores de pente é idêntico. Em termos de boca, também é a mesma coisa. A boca seria a parte do canto aqui da arma. E, em termos de trilho, a MPX, o trilho seria essa parte aqui da arma. A MPX é igual a SM9A2. As duas têm o mesmo. Porém, a SM9 nem trilho tem. Então, a SM9 normal não tem opção de trilho. Já a SM9A2 tem. Então, a SM9A2 tem mais modificadores do que a SM9 normal. Porém, ela tem um dano pior que a SM9. E aqui, em alcance ideal, a MPX ganha por pouquinho. Aí, beleza. Isso aqui é uma diferença sutil que ajuda um pouco durante o combate. Porque você tem uma distância um pouquinho melhor com essas submetralhadoras. Só que uma coisa legal que eu quero mostrar aqui. Esse talento olhar de fora. Quando você mata um inimigo, você ganha 100% de alcance e 100% de precisão. Então, na hora que eu mato um inimigo, eu ativo o talento. Ele está ali escrito na arma. Pronto. Agora, minha precisão e alcance ideal aumentou. Mesmo o inimigo lá longe, eu consigo acertar ele. Bastante tiro por causa do meu talento. Esse talento é ativo de várias maneiras. Você pode até usar o dilema do negociador para ativar ele. Você pode matar com uma habilidade, ativar ele e tal. Só que você tem que ativar ele a cada 10 segundos, literalmente. Por exemplo, eu ativei. Se eu matar mais um inimigo, aqui, ele não reinicia. Ele não reseta. Então, você fica realmente 10 segundos com ele. Quando acabar os 10 segundos, você perde. Tem que ativar de novo. Então, você não pode ficar ganhando ele toda hora, não. Você tem que esperar os 10 segundos acabar. Isso é um probleminha. Com esse olhar de fora, a gente aumenta o alcance em 100%. Como a SM9 tem um alcance de 20 metros, ele vai subir para 40 metros, porque eu basicamente dobrei o alcance ideal. Como é 40 metros, se a gente for pegar aqui rifles de assalto, não tem nenhum rifle de assalto com alcance ideal até o 40 metros. Só aberrante. Então, o que isso significa? Que você tem uma submetralhadora com alcance ideal melhor do que um rifle de assalto. Só que, obviamente, você não tem uma precisão tão boa igual um rifle de assalto. Então, por exemplo, vamos supor que tem um grandão ali, lá longe. Em, sei lá, 25 metros, tá? Você vai conseguir acertar todos os tiros nele sem perder dano com esse talento, entendeu? Esse talento melhora muito o seu dano em inimigos que estão muito longe. Eu vou colocar um inimigo a 50 metros. Vou matar esse cara aqui. Pronto, ativei o talento. Olha o tanto de bala que eu vou acertar nele, tá vendo? Você consegue acertar bastante bala no inimigo, mesmo com ele bem longe, tá? Isso te ajuda muito a matar inimigos que estão a distâncias muito longas, tá? Então, beleza. A MPX nomeada, você pode pegar ela em qualquer lugar, ela aumenta o alcance para 125% ao invés de só 100% e para 125% de precisão. Então, como essa arma aqui tem miras de longo alcance, você pode usar, por exemplo, uma mira dessa aqui, ó. Olha só que interessante. Com essa arma, entendeu? Então, vou ativar o talento. Agora, ó. Eu consegui acertar muito mais os inimigos com essa mira longa aqui, ó. Tá vendo? Então, se você está buscando usar submetralhadora na sua build como arma principal, você pode usar talentos como olhar de fora e pode pegar submetralhadoras que têm um alcance melhor. Por quê? Que é o seguinte. Se você for estar sempre de perto, tipo 10 metros ou 15 metros, tá? A maioria das submetralhadoras vão servir. Só que isso requer que você fique muito próximo dos inimigos. Isso é muito arriscado. Você pode morrer. Entendeu? Então, se sua build for toda vermelha, tem uma grande chance de você morrer. Aí, os jogadores vão começar a pôr proteção ou pôr alguma coisa pra eles se protegerem. Entendeu? Vão acabar perdendo dano. Se você usa esses tipos aqui de submetralhadora com longo alcance, com alguns certos talentos, você não precisa de ficar tão próximo dos inimigos assim pra você causar um dano enorme neles. Entendeu? Eles podem estar um pouco mais longe que você vai conseguir matar eles do mesmo jeito. Você não vai precisar de se arriscar tanto ao aproximar deles, tá? Então, se você quiser armas com longo alcance, você pode escolher uma dessas duas. Você pode escolher a SM9, a MPX. A MP7 também funciona, tá? Ela tem um alcance um pouquinho menor, mas ainda funciona pra isso aqui. É o que eu não tô comentando ela aqui no vídeo direito. Então, por isso que é importante você ter submetralhadoras com alcance um pouquinho melhor. Que você não precisa estar tão colado nos inimigos pra matar eles. Entendeu? Isso é extremamente importante. Só pra comentar. Tem outra MPX nomeada que você só encontra na zona cega que te dá comedido perfeito. Se você quiser saber o que comedir direitinho, tem um vídeo no canal, tá? A diferença do comedido pro comedido perfeito é que na hora que você perde 3% de dano de arma, 30% de dano de arma, quer dizer, você perde 27% ao invés de 30%. Então, você perde menos dano. E você também ganha mais dano. Na parte que você ganha dano de arma total, ao invés de você ganhar só 30%, você ganha 33%. Então, também dá pra usar essa arma aqui com esse comedido aí. se você quiser, que você pode pegar na zona cega, tá? Então, é isso aí. Só precisa vocês verem duas submetradoras que tem o melhor alcance ideal entre as submetradoras, tá? E elas ficam incríveis pra inimigos a longa distância, tá? Estão um pouco mais longe de você. Sua arma vai funcionar a distâncias melhores, tá? É isso aí. Valeu, falou.